Agora vamos tocar um set de pop rock brasileiro no vinil no Clube 390. Não se esqueça de dar o like, subscribe e clicar no sininho. Se eu tento ser direto, o medo me ataca sem poder nada fazer. Sei que tento me vencer e acabar com a pudez. Quando chego perto, tudo esqueci, não tenho vez. Me consolo, foi errado o momento talvez, mas na verdade nada esconde essa minha timidez. Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você. Todo lado o dia, eu carrego comigo a grande agonia. Na verdade nada esconde essa minha timidez. Na verdade nada esconde essa minha timidez. Talvez escreva um poema No qual grite o seu nome Nem sei se vale a pena Talvez só telefone Eu me ensaio, mas nada sai O seu rosto me distrai E como um raio eu me cubro, eu disfarço Eu camuflo, eu disfarço Eu respiro bem fundo, hoje eu digo pro mundo Mudei rosto e imagem, mas você me sorriu Mas se foi minha coragem, você me inimiu Pô, 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 pô Sei que tento me vencer e acabar com a pudez Quando chego perto tudo esqueço e não tenho vez Não só não foi errado o momento talvez Mas na verdade nada esconde essa minha timidez Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Todo ano do dia eu carrego comigo a grande agonia Na verdade nada esconde essa minha timidez 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois era um vício ou uma intoxicação Me corroendo as veias, me arrasando pelo chão Mas sempre tinha a cama pronta Vivendo no fogão Luz acesa Espera no portão pra você ver Que eu tô voltando pra casa Me vê Que eu tô voltando pra casa outra vez As vezes a tormenta Fosse uma navegação Pode ser que o barco vire Também pode ser que não Já dei meia volta ao mundo Levitando de tensão Tanto gozo e sussurro Já impressos no colchão Pois sempre tem A cama pronta Perrando no fogão Fogão Luz acesa Espera no portão pra você ver Eu tô voltando pra casa Me vê Que eu tô voltando pra casa outra vez Primeiro era vertigem Como em qualquer paixão Logo mais era um vício Me arrasando pelo chão Pode ser que o barco vire Também pode ser que não Já dei meia volta ao mundo Levitando de tensão Pois sempre tem A cama pronta Perrando no fogão 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 Luz acesa Espera no portão pra você ver Que eu tô voltando pra casa Me vê Que eu tô voltando pra casa Me vê Me vê Que eu tô voltando pra casa Ela me faz perder a cabeça O medo faz que tudo aconteça Pois é, dancei, entrei de cabeça O amor pintou com toda certeza Então eu dou o lanço pra desmaradinar E lanço o olhar de mau, 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 mau Pra me proteger, que é magama Lanço o olhar de mau, 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 mau Então eu dou o lanço pra desmaradinar E lanço o olhar de mau, 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 mau Pra me proteger, que é magama Lanço o olhar Uh, ela me faz perder a cabeça Mulher-la-leste O vidro faz que tudo aconteça Mulher-la-leste Pois é, eu sei que entrei de cabeça Mulher-la-leste O amor pintou com toda certeza Mulher-la-leste Então eu dou um lance pra desmaradinar E lanço um olhar de mau, 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 mau Pra me proteger e emagamar Lanço um olhar de mau, 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 mau Então eu dou um lance pra desmaradinar E lanço um olhar de mau, 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 mau Pra me proteger e emagamar Eu sou o melhor Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A base do mal, um grito de horror Um fato normal, um estresse de dor Em medo de tudo, medo do nada Medo da vida, assim cantilhada Fartas e força Forçam as armações Forças e jogos Armas de fogo Um corte exposto Em seu rosto, amor E eu, nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo alguém Vendo o meu tempo passar Hey! Hey! Tchau! 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 Um clipe de ação Um clique seco, um revólver Aponta em meu coração O caso amarelo O crime da mala Coroa, brastel O escândalo das joias E o contrabando E um bando de gente importante Do vida Juram que não Torturam em quem Achem assim Pro seu próprio bem Estão tão legais Foras da lei Sabem de tudo O que eu não sei Não me estimulam assim Vendo esse fim E basta Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar Rock estrela Rock estrela Rock estrela Rock estrela Rock estrela Rock estrela Quem sou eu E quem é você Nessa história Não sei dizer Mas eu acredito Que ninguém tenha vindo Pro mundo a passeio De onde se vem De onde se vem Pra onde se vai Só importa saber Pra quê Pra quê Pois o destino Transforma num dia Um menino Em herói de TV Um dia a gente A gente se encontra No meio Do mundo Depois a gente Se perde No meio De tudo Yeah Rock Que isso vem E quem é você nessa história eu não sei dizer Mas eu acredito que ninguém tenha vindo pro mundo a parceiro De onde se vem, pra onde se vai, só importa saber pra quem e pra quem Pois o destino transforma num dia um menino em herói de TV Enquanto a gente pensa que sabe de tudo O mundo muda de cena em menos de um segundo Rock estrela O mundo muda de cena em menos de um segundo E na vitrola um esquiador do A meia luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Eu perguntava do you wanna dance Eu te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheiro e culpa a vive E na vitrola um esquiador do A meia luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Se uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol Se os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Se lá dos reis do Ipanema Irassema e Itamaracá O segundo São Vicente Praços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou o assim Descubri novos e sete mares A verdade eu quero Com a luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar São grau São grau São grau, RTF, Ipanema Irassema, Itamaracá Amorá, Amorá, Amorá Toço seguro São Vicente Praços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou o assim Descubri novos e sete mares Na verdade eu quero Uma lua que ilumina Uma clareza e o brilho do cristal Tranzando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Uma viagem por Batuba Por mar e nevo em Guarujá Praia vermelha, ilha bela Prações abertas sempre a esperar Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubrindo o que isso é demais Na verdade eu sou assim A verdade eu sou assim Estou ficando louco, estou? Estou ficando louco, estou? Estou ficando louco, estou gritado Eu como, eu durmo Eu durmo, eu como Está na hora de acordar, está na hora de deitar Está na hora de juntar Está na hora de juntar Está na hora de deitar Está na hora de juntar Estou te cansando, estou te chegando Estou te cansando, estou te escutado Estou te cansando, estou te cansando, estou te chegando Estou te cansando, estou te escutado Ah 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 Bucu Ah 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 Bucu Ah 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 Bucu Ah 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 Não como, não durmo, não durmo, não como, não como, não durmo, não durmo, não como Está na hora de botar, está na hora de pintar, está na hora de untar, 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 está na hora de untar Ah, 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 ah Dei evitar teus olhos, mas não pude reagir Fico à vontade então Acho que é bobagem a mania de fingir Negando a intenção Quando desço alguém Nos ouve teu caminho E te mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando desço alguém Esperto o sentimento É melhor não resistir E se entregar De ter a mão Vencer a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Inspiração Pra tudo Que eu fizer Quando desço alguém Quem Cruzou o teu caminho É melhor não resistir E se entregar De ter a mão Vencer a minha estrela Complicação Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Luzir a madrugada Inspiração Pra tudo Que eu viver Que eu viver Quando desço alguém Quando desço alguém Esperto o sentimento É melhor não resistir E se entregar Quando você Quando você me olha Com esse olhar molhado Desejo de amor Oh, oh, oh Me deixa alucinado E me dá uma vontade Tão grande De ficar com você Quando você me toca E me fala baixinho Desejo de amar Ah, ah, ah Me deixa arrepiado E me dá uma vontade Tão louca De ficar em você Que me pediu Três olhos de cetim Ou no tapete da sala Ou na areia da praia De pé ou deitado Com o rádio ligado Tão ligado E eu ligado em você De pé ou deitado Com o rádio ligado Tão ligado E eu ligado em você Quando você me olha Com esse olhar molhado Desejo de amor Oh, oh, oh Me deixa alucinado Para o rádio ligado E me dá uma vontade Tão grande De ficar com você Tril, 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 tril Quando você me toca E me fala baixinho Desejo de amor Ah, ah, ah Me deixa arrepiado E me dá uma vontade Tão louca Nunca de ficar em você Mençóis de cetim Ou no tapete da sala Como na areia da praia De pé ou deitado Com o rádio ligado E tão ligado E eu ligado em você De pé ou deitado Com o rádio ligado Tão ligado e eu ligado em você De pé ou deitado Com o rádio ligado Tão ligado e eu ligado em você De pé ou deitado Com o rádio ligado Tão ligado e eu ligado em você